e salve salve galera tranquilo como que vocês estão seguinte se você tá chegando agora não se esqueça de se inscrever no canal curtir esse vídeo que se fortalece muito canal para você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo acabei de editar um vídeo aqui até vídeo aqui o notebook ele tá um pouco quente né e é isso meu eu tenho três coisas para resolver hoje e vocês vão montar indo comigo que é o seguinte primeiro eu vou estar vendo se a costureira conseguiu é arrumar os colchonetes é que eu levei para dar uma reformada porque eles eram azuis e eu coloquei um uma capa preta agora neles tá ligado porque academia é preta e sim você deixa tipo colchonete azul acho que não vai ficar tão legal sabe aí eu quero deixar tudo preto e depois eu tenho que ir no funileiro para arrumar a lateral do carro que também arranhada eu vou até mostrar para vocês como que ficou meu uma vez eu tinha socorrido minha avó né deixado o carro no estacionamento do hospital aí quando eu voltei alguém foi lá e porra bateu no carro tá ligado e ficou por isso mesmo aí eu vou ver isso aí eu tinha feito orçamento em outro lugar perto de casa aqui também tinha ficado 700 reais né porque na verdade eu tive dois problemas que foram quase esse ralado tá vendo aqui na lateral do o carro certo e o outro B.O. que deu eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó tipo no paralama tá vendo aonde eu moro tem muito paralepípedo e nessa brincadeira tipo deixa eu mostrar para vocês como que é eu passei um desse aqui ó ele acabou levantando tô aqui perto aqui de casa para ver se o cara conseguiu fazer um preço mais barato né e depois eu vou ali no postinho pra pegar uns exames do meu pai então é isso bora eu cheguei aqui na oficina do mano vamos ver se a gente consegue um o precinho bacana opa tudo bem beleza meu não sei até aí foi almoçar que horas que ele chega é ah tá depois eu subir então tá bom obrigado hein então o mano não chegou aqui ainda eu vou indo lá ver se o colchão já tá pronto já aí depois dá uma passadinha aqui de novo vamos ver se a oxitoreira saindo fora se ela acabou de chegar eu tô saindo de casa vamos descobrir agora e aí e aí socorro tudo bem tá chegando ou tá indo embora não eu tô indo limpar a pizzaria eu vim aqui que eu vou te mostrar ah beleza mas ô socorro se você quiser resolver isso primeiro depois ah você vai na pizzaria não porque eu vou eu vou ter que ir ali no 37 eu já te deixo lá embaixo já aqui isso aqui hein é a chuva tá forte né meu deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah ficou bom e o tamanho foi foi ideal? ah deixa eu ver esse aqui você comprou o que? 1 metro e meio? 1 metro e meio né? é eu acho que foi ah legal é preto fica bem melhor né socorro não não ah fechou demorou esse aqui eu já vou levar já? isso aqui é 1 metro e meio aham então tem que fazer medir elas todinha pra ver quanto vai faltar quanto de metro aham você pagou quer dizer ficou 45 1 metro e meio é então quer dizer que é 30 reais por metro isso né? aham 30 reais mas aqui é 45 aham e eu socorro então é melhor é comprar no Brás essa mais em conta né? é 30 reais por metro é ah entendi então ai quando for pegar eu pego tudo de uma vez e acerto de uma vez pode ser? você levar ela pra levar não precisa dela pra nada não depois então faz o seguinte eu vou levar essa aham ai a gente eu vou ter que pegar ai você marca ai depois quando for pegar os outros não acerto é bom só porque tem muita criança tem um jeito ah entendi não fechou socorro obrigado vamos ai que eu te levo mas e ai galera o colchãozinho ficou show de bola hein pelo do carneiro é meu pessoal tava reclamando muito de colchonete lá na academia porque os que tinha lá sangue do cordeiro tava parecendo uma uma folha de sulfite agora aqueles lá não aqueles lá é topzera afim agora eu quero ver ninguém reclamando de colchonete mas é isso chegando aqui no postinho tomara que dê certo também vou ter que pegar uma receita nova pro meu pai dos medicamentos que ele toma ai já volto já no manual da funilaria e missão cumprida de hoje mais tarde vou ter que trampar ainda então aqui no postinho deu tudo certo vou ter que voltar aqui na quarta-feira quarta-feira dia 8 se eu não me engano e depois vou ter que voltar de novo na segunda-feira sem ser nessa que é feriado na próxima pra pegar os outros papéis aí agora eu vou lá no no funileiro eu acho que ele já chegou já né pra ele fazer o orçamento certinho e ver se se o precinho dele tá bacana né vou dar aquela chorada de lei e vamos ver se vai dar negócio aqui estamos mais uma vez vamos ver se o mano chegou é bom que eu até mostro de novo a pancadinha que eu tava mostrando dentro da garagem não tava pra não dava pra ver legal né e aí quer ver se aqui ó lateral e aí meu lanci puxa mesa e aqui ó tranquilo você podia fazer um orçamento aqui pra mim por favor essa lateralzinha aqui ó e aqui embaixo ó passei numa pedra dessa ali pra ir na trezeza que a gente não levantou e não arregaçou aqui não aqui você colocaria uma massinha pra ele vai ter que enxertar o pedaço do vasco entendi fazer um enxerto aqui pra completar o bico dele entendi pode crer e ficar quanto? pra fazer os dois trampos é só mão de obra com o material é fazer o trampo todo é 700 700 reais? você passa cartão? passo eu já tinha feito um precinho bom já é que eu nem contei por peça no caso os caras cobram 400 por peça se fosse cobrar 400, 800 com a caixa no caso tô fazendo precinho bom não tô nem contando o para-choque não tá tranquilo tinha até feito outro orçamento o cara também cobrou 700 reais mas eu vou fazer aqui os caras falaram bem do seu trampo eu vou deixar aqui semana que vem fechou? cartão você passa até quantas vezes? até 12 vezes vamos ver se eu consigo desenrolar no dinheiro mesmo aí eu trago aí e em relação ao prazo quanto tempo mais ou menos? 4 dias não fechou então é isso meu ficou também 700 reais como eu falei a gente tinha feito orçamento antes com outro rapaz ficou o mesmo valor só que os caras falam muito bem desse desse cara aqui sabe e ele mora perto de casa também eu também não gosto de ficar tipo né lógico eu dei uma chorada ali pedi 650 mas eu não gosto de ficar tipo desvalorizando tá ligado o trampo dos outros né até porque mano é mérito dele ele sabe o que ele tá fazendo enfim o trampo é bom mas é aquilo né né tem que dar uma chorada né mas é isso mano o cara sabe quanto que vale o trampo dele e eu respeito pra caralho tá ligado porque eu também tenho minha profissão ali eu tenho que né colocar valores e é foda quando alguém chega desmerecendo a parada tá falando assim porra tá muito caro que não sei o que não sei o que lá mas tipo não sabe o que que eu fiz né o quanto eu me dediquei referente a estudo o quanto eu gastei pra mim ter aquele conhecimento né então é isso eu acho assim né essa pessoa é tão boa assim ela acha que tá tão cara ela mesmo vai lá e faz a porra do trampo mas é isso galera consegui resolver tudo então é isso galera tamo junto tá se você não é inscrito se inscreva no canal é nóis e até a próxima tchau